E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já faz muito tempo que eu não trago nenhum vídeo aqui no canal e eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho aqui para falar um pouquinho sobre esse produto aqui, essa Smart Tag da Samsung. Eu acabei de adquirir ela aqui pelo Mercado Livre e quando ela chegar eu vou fazer um teste. Mas antes de ela chegar aqui eu já quero até aproveitar que tem um desconto no Mercado Livre que está válido, eu acredito que vai estar válido por alguns dias. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas em compras de até R$200 você ganha R$25 de desconto, em até R$399,50 e até R$799,00 sem R$100 de desconto. O código é esse aqui. E utilizando ele você consegue um desconto no produto. Aí eu estava com curiosidade de testar essa Smart Tag aqui da Samsung que ela é a concorrente, seria a Apple Air Tag aqui, que é um sisteminha, parece um chaveirinho que ele vai te ajudar a localizar algum item perdido ou o que você quiser colocar. Eu já vi bastante gente colocando em mala e quando despacha no avião de repente vê se a mala foi despachada junto ou não e daí consegue localizar. Como eu achei interessante e acho que até no final do ano eu vou fazer uma mafiagem bacana lá, eu pretendo até utilizar ela. Mas assim que ela chegar eu quero fazer um teste porque qual que é a ideia dela? Ela tem um sensorzinho Bluetooth, é um transmissor e um receptor e aqui no caso da Samsung são dois modelos, um que é o Bluetooth normal e esse aqui que é um Bluetooth, deixa eu ver aqui, o modelo Galaxy Smart Tag Plus aqui, o Bluetooth dela tem uma precisão um pouquinho maior, que é um Bluetooth de banda baixa, alguma coisa assim, não lembro aqui agora o nome, que é a UWD aqui. Então, qual que é a ideia aqui? Se alguém passar com um smartphone Galaxy perto dessa tag, você vai saber onde, por exemplo, a sua mala está. Só que se ninguém passar perto dela, no caso você não teria como localizar, a não ser que, por exemplo, você tivesse com o seu celular perto e vamos supor que você deixou essa tag na sua carteira, enfim, em algum lugar e a hora que você saísse de perto, você saberia porque ele registraria a última posição que ela ficou. Mas funciona mais ou menos assim, né? Eu quero fazer um teste, eu vou, assim que ela chegar, eu vou pegar, colocar dentro do carro, não vou levar o celular junto, vou deixar o carro, sei lá, daqui uns 3, 4 quarteirões aqui perto e daí eu vou voltar em casa e quero ver em quanto tempo demora para alguém passar perto e eu poder localizar ela, né? Ou se não vai, se eu não vou conseguir localizar, né? Vou estipular um tempo aqui, um período. Aí, só para confirmar aqui, eu comprei essa aqui no Mercado Livre, já acabei adquirindo a Plus até para poder testar aqui para o canal certinho, né? E com aquele cupom, você pode olhar a compra aqui, o frete é grátis e você tem os R$25,00 de desconto, né? Eu comprei ela essa noite e vou esperar assim que ela chegar, eu faço o teste. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição esses cupons, não sei até quando vão ser válidos, né? Espero que enquanto você esteja vendo esse vídeo, eles estejam válidos ainda e se você for adquirir, não necessariamente esse produto, né? Qualquer coisa no Mercado Livre, você possa aproveitar o desconto. Espero que você tenha gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho